Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô aqui com a Neko. Né, Neko? Oi! E a gente vai fazer um evento, que é um evento novo aqui de batalha que está ocorrendo na Ásia. Esse evento, ele vai ficar disponível no Servidor da América ao meio-dia de amanhã, tá? Pra você participar, precisa ter o Rangue de Aventura 30 e ter completado a missão aqui, Canção do Dragão e da Liberdade. Como é um evento de batalha, galera, a gente pode escolher um amigo aí, no caso eu vou jogar com a Neko. Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês no NPC as opções que tem, né? É o seguinte, você vai colocar partiu. Se você colocar no destemido, é uma dificuldade mais alta, você vai aqui, ó, selecionar estratégias. Tá vendo que tem as estratégias aqui, ó? Você clica, ó. Se você tirar as estratégias, vai aumentar, ó, a vida do boss vai aumentar 200%. Aqui diminui o ataque, não vai mais ter a diminuição. Se você tirar as estratégias, simplesmente o boss vai ficar o mais bufado possível. Aumentou a vida dele em 650% e o nível do oponente vai ser 100%. Só que é o seguinte, quando você tira tudo, essas estratégias aqui, você faz mais ponto e pega mais estrelinha lá. Então aí vai a critério de cada um. A gente precisa concluir na platina pura pra gente pegar o desafio, ó. Daí vocês escolhem, galera, mas pode ser que demore, tá? Tem que focar bastante, usar aí food, né? Se você estiver. E sempre levando o personagem de hidro. Então eu vou entrar aqui, ó, no multiplayer com a Neko. E a gente vai mostrar pra vocês aqui na prática, né? Olha, que eu vou pedir pra invadir o seu mundo aí. Vambora. Bora. Cuidado, hein? O bicho tá muito perigoso. Se tiver a opção do T aí, você já ativa pra nós. Ele cai ali. Ainda não. Ainda não. Nossa, mano, ele tá muito forte. Fica longe, cuidado. Ele tá muito forte, galera. Então, galera, o Neko colocou no destemido. E com todas as estratégias, tá? A gente vai ver se consegue pegar pelo menos ali todos os prêmios da lojinha. Nossa. Ah, que susto. Olha, ele fica um tempo preso. Com estratégia fica mais fácil. Cara, ele não deixa chegar perto. Olha. Mano, ele não deixa acertar. Bom, foi no destemido. A gente conseguiu uma estrela. É, vamos ver. Obteve a classificação de platina. Tem que obter a classificação de platina. Bom, galera, mas esse aqui é o evento, né? É, comenta aí, né? Amanhã. Vocês voltam no vídeo aí. Faz o evento com um colega seu. E comenta se foi difícil ou não. E se conseguiram pegar todos os prêmios aqui. Esse novo vídeo vai ficar muito grande, galera. Mas deu pra entender como funciona o evento, né, Neko? Então, não esquece, galera. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Aquela conferida na descrição. E se você quiser ser membro aqui pra ajudar o canal. Vai tá tudo aí embaixo, beleza? Valeu, Neko. Valeu. Então, até o próximo videozinho, galera. Fui. Tchau, 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 tchau.